Esse é o DJ Arrana, o mais brabo da tropa Ai novinha fique esperto ele vai catucar Catucato, catucato, catuca sua geléia Catucato, catucato, catucato sua geléia Esse é o DJ Abrana, o mais brabo da tropa Tô contando as horas pra te ver, garota Tô contando as horas pra te ver, garota Pra ver você descendo na cabeça da minha rola Ai novinha, fique esperto, ele vai catucar Catucar, 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 catucar sua j ... Eu sou a geneva Amém.